Música Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Playstation 4 É isso aí, hoje eu vou ensinar você a como excluir jogos indesejáveis da sua lista de troféus A gente está chegando aí no Playstation 5, você quer chegar com a sua conta ali, com seus troféus aí, bonitinha né Para mostrar realmente só as coisas que você conquistou, só as coisas que você se interessa O que acontece é o seguinte, vamos lá, vamos entrar aqui nos troféus, está vendo aqui, entra aí bonitinho Tem muito jogo aqui, está vendo, tem um jogo 65% da minha coisa 6, minha coisa assim 40%, é um jogo da hora Mas FIFA 21 eu tenho 0%, o FIFA 21 eu não quero que as pessoas saibam que eu joguei FIFA 21 Ah é, e tem um monte de jogo assim, se você vai ver, aquele jogo que você testa, você joga uma demo e tal O Play já considera e já conta eles, quer ver, vamos aqui ó, 0% no Modern Warfare Então tem vários jogos que acabam indo nessa pegada, Monster Energy Supercross aqui Jogo que eles deram de graça, jogo bem meia boca Então acaba ficando na sua lista e são jogos indesejáveis que eu não queria que tivesse aqui E você tem essa opção tá, vamos voltar lá Os jogos que você tiver pelo menos 1%, tá, que você tenha pelo menos um troféu Você não consegue ó, pode ver aqui no Yakuza 6, eu não consigo excluir, tá, ele não deixa Mas, por exemplo aqui o FIFA 21, jogo que eu não tenho nenhum troféu Eu posso ir aqui simplesmente apertar o Options aí, né, como se fosse o botão Start aí no seu controle E excluir Maravilha, aguenta e pronto, tá excluído Tá excluído e você vai fazendo isso com todos eles que você não quiser Todos os 0% aí que você tiver Vai excluindo, é de boa E você vai dar uma boa limpada aí na sua lista de troféus E dá, olha, não dá uma limpada grande, nossa, incrível na memória do seu videogame Mas limpa minúsculamente, tá, minúsculamente dá uma limpadinha, quase nada Na verdade, não é nem perceptível na memória do seu videogame Porque querendo ou não, isso aqui é pra ele carregar essa logo, pra ele carregar os troféus Tudo, ele usa um pouquinho na memória Mas, ó, isso aqui é quase nada, tá O bagulho mesmo é pra você deixar ela bonitinha, deixar ela da hora E, né, só com jogos realmente que você, pelo menos, jogou um pouco e tal Que nem que o Injustice, eu joguei e tal Eu não zerei a campanha ainda, mas eu joguei, eu gosto, é um jogo que eu gosto Então, eu deixo ele aqui, tem até alguns jogos 0% É, não, Apex Legends, é legal, mas não me interessa, não é um jogo que eu quero jogar mais Então, eu vou excluindo aqui da minha lista E é isso, cara, e é isso, Fórmula 1 2018 Não quero, obrigado Você vai excluindo e tá aí Maravilha, beleza É isso que você tem que fazer, beleza Então é isso aí, pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza, pessoal Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Um abraço pra todos Um abraço pra todos E aí